Já estamos de volta conversando com o doutor Carlos Augusto de Araújo Pinto sobre fratura peniana. Uma das coisas importantes da gente saber, assim, isso está relacionado com disfunção erétil e outros problemas? A fratura peniana pode levar à disfunção erétil, porque o pênis vai tendo uma cicatrização por dentro, então a microcirculação, essa cicatrização vai formar um calo por dentro e vai diminuir o fluxo de sangue para o pênis. E nós temos um outro lado também, o homem com disfunção erétil pode ter também mais fraturas, por quê? Ele não tem uma ereção plena, o pênis entra e sai da vagina, fica saindo da vagina, ele dura o entorno sexual, escapou, ele pode também ter a fratura, é frequente. Agora, quais são os sintomas de uma fratura? A fratura, quando é a fratura, a fratura é dor, edema, a região fica quente, o homem vê que o pênis ficou inchado, às vezes o caso fica até disforme, a gente tem que fazer drenagem, o pênis é um órgão que enche muito de... isso é o que eu costumo falar para o pessoal, aquelas esponjas do interior de tomar banho, aquelas buchas, então ele se embebe de sangue, então esse sangue acaba extravasando. Quando é pequenininha, as vezes só uma... o quarto é o seguinte e vê que tem um pequeno hematoma, tá? Agora, as grandes têm que ser cirúrgicas. E nós temos também o doente de Pironi, que são pequenas fraturas, o homem fala que acorda e vê, poxa, fui ter relação, meu pênis ficou torto para a esquerda. Então, Pironi não é uma coisa aguda, é uma coisa mais crônica, é uma coisa... o homem, às vezes, em uma relação sexual, tá? Vai ter uma relação... XY, não dá a ver, com a sua companheira, ele acaba se machucando. Então, o que eu falo para os meus pacientes que já têm Pironi, que tiveram fratura, evitem posições sexuais que possam machucar. Usa sempre um... alguma coisa, um gel lubrificante, para também evitar. É muito bem frequente, homens, que a gente coloca implante, e com as suas companheiras, as companheiras já estão na menopausa. Procure um ginecologista, faça um acompanhamento, acerta sua parte hormonal, também para evitar esses traumas. Mas, no caso, se já tem uma micro fratura, como é que corrige esse problema? Então, quando o homem tem pequenas tortuosidades, com uma pequena fratura, existem medicamentos hoje, vários medicamentos, tá? Que a gente pode dar violão, às vezes injetáveis, ele tem uma incidência muito boa, com medicamentos injetáveis, para a gente melhorar essa circulação no pênis, e que essa fibrose dentro do pênis não é que suma, que ela estabilize. Porque essa fibrose, no dia a dia da sua relação sexual, essa pessoa pode piorar. Então, a gente orienta até composições, como é que está, a gente faz ultrassom do pênis, color doppler, que é um exemplo de ver a microcirculação, e tenta orientar. A pessoa, por exemplo, quando ela tem, devido a uma... Quando ela tem um problema de impotência devido a um câncer de próstata, vamos supor, aí ela pode depois desenvolver essa... essa tortuosidade? O que a gente tem também, foi bom falar nisso, às vezes o paciente, o perônomo é uma próstata, a circulação fica um pouco diminuída, pode, não sempre, nem sempre, pode ficar... A parte neurológica pode ficar alterada. Eu também frequento pacientes que fizeram radioterapia. Então, a radioterapia, ela acaba indo também no local da próstata, tirando algumas mestastas, e pode atrapalhar o pênis também. Então, alguns pacientes, operados de próstata, podem ficar com disfunção ou não, e com radioterapia, com quimioterapia, sim. Então, pode... há uma atrofia do corpo cabernoso. Mas aí, essa medicação que você está falando, ajuda? Então, aí a gente pode, primeiro, medicamentos via oral, injetáveis, perteneção, e até alguns implantes. Em alguns casos, eu uso também pacientes que também fazem, foram operados, usam próstata glandina injetável. A gente também associa medicamentos para evitar que essa fibrose aumente. E não se esquecer que as microaplicação, como vai ter que usar próstata glandina, também é um pequeno trauma para o pênis, que pode também associar e levar a uma fibrose. A próstata glandina é um trauma? Nem sempre. É porque os pacientes têm que ser sempre um aparelhinho. Esse aparelhinho, como tem os aparelhinhos de insulina, para evitar o trauma. Uma coisa, o homem pega qualquer medicamento, sempre tendo que ser com prescrição médica, e vai injetar no pênis, é uma agressão o pênis, concorda? Pode machucar. Então, existem canetas específicas para evitar esse trauma direto no pênis. E a gente também associa nesses pacientes medicamentos para evitar a fibrose do pênis. Quando o caso é cirúrgico? Quando o caso é cirúrgico, a gente pode fazer uso de enxertos. São enxertos? Enxertos? É, são enxertos, a gente tira esse pedacinho, são pequenos enxertos, a gente pode usar. E últimos casos. Você tira de onde para fazer o enxerto? Tem pericário do bovínio, do bovino, tem duramater, tem vários, são coisas específicas para isso. E qual é a rejeição? Existe... Pode ter rejeição, a gente tem que fazer testes para ver se não vai ter rejeição. E quando o caso já pegou a circulação e a fibra, o caso que chega no consultório, chega com fibroses grandes, com alterações de circulação, a gente vai para implantes penianos, como eu fui falado da outra vez, e o homem volta a ter sua ereção normal. Agora, é importante que o homem que sente, primeiro, importante, um trauma agudo, hoje. Aí é de noite, procure um pronto-socorro. Você acompanha por um pronto-socorro. Primeiro, enfaxe, coloque gelo, procure um pronto-socorro. Não fique tratando em casa sozinho, não. E quando o homem sente que é seu pênis, está ficando torto, uma tortosidade para cima, para o lado. Chega um pênis no meu consultório, parecendo um anzol. E o homem tenta ter relação com a companheira. E a esposa fala, não volto mais porque não aguento, dói. Então aí procura o... E sempre, como foi falado da outra vez, o casal procura. E tem homens que partem em relação com a sua esposa, só ficam na masturbação, porque estão totalmente com o pênis torto. E hoje tem tratamento para isso. Foi bom você também ter falado isso, e isso é uma coisa que é abordada. Pênis torto congênito. Ah, existe. O homem nasce com pênis torto, geralmente para baixo ou para cima. É de nascença, ele não consegue. Semana, uns 20 dias atrás, operamos um rapaz que para casar, nos procurou porque o pênis é totalmente torto para baixo. Eu não consegui ter relação com a companheira. Então hoje, deve estar casando daqui a alguns dias, uma vida sexual normalizada. Olha que coisa interessante. A gente, às vezes, não tem noção dessas coisas. Eu outro dia também atendi uma mãe desesperada, o filho de 18 anos, ela sabe que ele é virgem, e ele acabou abrindo para a mãe, porque ele tem um pênis torto congênito. E a mãe, coitada, achou que a culpa era dela. Não, também. Aconteceu, tem tratamento. Mas são certas coisas que os homens passam a sua vida inteira, com medo de procurar alguém, e um tratamento, às vezes, é mais simples. Pênis torto congênito, depende da tortosidade, é cirúrgico. Cirurgia simples. Mas o pênis torto congênito, é aí operável? Sim, é muito frequente. Geralmente são jovens que têm o pênis para baixo, a túnica em cima desenvolveu, e as de baixo não. Nesse caso, a parte ventral não está. Então você faz algumas cirurgias, você acerta a tortosidade, e o pênis dele que está para baixo, ele volta a ser normal. Não digo 100%, 95%, ou 90%, 80%, mas a vida sexual dele volta a existir. Já falamos. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta orto-molecular. Alberto, eu não sei para você, né? Mas alguns profissionais dizem que dezembro é um mês difícil. Que tipo de paciente aparece para você? Eu falo, no meu caso parece que é incrível, mas é o contrário. Dezembro é um mês bom e janeiro é ótimo. Porque janeiro o pessoal quer começar bem o ano novo, e dezembro, por incrível que pareça, como a gente até direciona o tratamento, procurando um fortalecimento físico e emocional, que embora a gente fale de nutrir, o óleo e o elemento, ele faz um fortalecimento como se fosse o adubo de uma flor para enfrentar uma situação. Nós estamos direcionando em cima de situações, muitas vezes, de perdas, saudades, pessoas, lugares. Aquela pessoa que precisa, muitas vezes, se desligar de um passado para poder viver o momento presente. E normalmente em dezembro, vem essa somatória de... Está perto de festas. Como se fosse um questionamento? Começa a fazer um questionamento, é isso? E outra... Vamos supor, vai ter festas de Natal e de Ano Novo. Só que muitas vezes aquela pessoa, como é que foi o ano? Não foi bom. Então, para aquela pessoa, o ano já não foi bom. Muitas vezes, aquela família que vivia unida, hoje não é mais. Uma porque teve perdas na família, tanto perdas por falecimento, quanto perdas de separações. Então, parece que nessa época, onde é a festa de Natal e de Ano Novo, para muitas pessoas, elas ficam acometidas de aquelas situações angustiantes. Parece que até uma tristeza interna. Impressionante. E eu vejo que as pessoas que procuram, elas querem meio que estar fortalecidas para enfrentar esse momento difícil. Então, nós vamos direcionar o tratamento, é lógico, analisando sempre, como eu digo, como um todo, mas procurando dar uma força. E se for o caso, eu posso associar até outros tipos de técnicas terapêuticas que venham englobar a orto molecular, para que a pessoa consiga enfrentar esse estresse do cotidiano, que hoje deixa essa pessoa dessa forma, que muitas vezes ela se torna meio bloqueada. Nós precisamos desbloquear essa pessoa para viver uma vida melhor. Entra nova no Ano Novo. Isso aí. Boa semana. Muito obrigado. Até semana que vem. Até semana. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí.